Boa noite Pereira, tudo bom? Já está todo o material ali no quadro, conforme eu tinha mostrado. Comprei aí quatro sensores de presença. Um para a área externa, especificamente para essa lâmpada. Outro para essa, tem o driverzinho também, só precisa trocar o driver, ela volta a funcionar. Mas aqui já é para a área interna. Ali, mais um também. E nessa, colocar também o sensor. Aí, eu iria até pedir para colocar de preferência aqui, mais ou menos, porque aí a pessoa se aproximando, ele já aciona, acende a lâmpada. Aqui a mesma coisa, colocar próximo ali, naquele plafond que não está funcionando, mas não está queimado, só que queimou o driver. Colocar também o sensor próximo aqui, pode ser aqui na proximidade, sem problema. E, conforme eu falei, o material está tudo aqui, parte de fiação, está tudo aí. Inclusive, em relação à fiação, ao invés dos dois, aquele cabo verde e o cabo preto, de 10 milímetros, trouxe aí um cabo preto e um verde de 16 milímetros. Aí, o que sobrar, eu fico, até porque eu estou cedendo isso para o condomínio.